Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa da rubrica Envision, onde olhamos para os jogos que estão para sair. Esta semana estamos a entrar na segunda parte, naquilo que chamamos de vorão dos jogos. Vamos ter então, para a semana, o Open Night Live, já nesta segunda-feira, com algumas das novidades previstas para a Gamescom. Já prepararam o vosso cartão de bingo? Quanto aos jogos, esta semana vamos nos focar um bocadinho mais sobre o Star Wars Outlaws, que promete uma nova aventura em mundo aberto, situada entre os filmes Empire Strikes Back e Return of the Jedi. Outcast, A New Beginning, também foi mostrado ao detalhe na conferência da THQ Nordic e também tem um aspecto incrível, como podem ver nesta antevisão. Por fim, e provavelmente também passou despercebido, há um novo videojogo baseado em King Kong em produção, mas não tem grande aspecto. Claro que o sucesso desta rubrica também tem a ver com as novidades que trago aqui sobre LEGO. E esta semana foi anunciado o novo LEGO Concorde, o brutalíssimo avião supersonic que infelizmente já não se encontra a voar. Já sabes, se gostares deste video não te esqueças de deixar um like, subscreva o canal se ainda não está feito, ativa o sininho para receber suas notificações e diz-nos nos comentários quais são os jogos que te interessam. Vamos então às novidades. Em produção pela Massive Entertainment, o estúdio da Ubisoft responsável por The Division, Star Wars Outlaws promete ser uma aventura de ação em mundo aberto, num período muito conhecido dos fãs da velha guarda do universo. O jogo situa-se entre os eventos The Empire Strikes Back e Return to the Jedi. Este título promete sequências de ação, mas também abordagens furtivas aos objetivos, colocando o jogador na pele de Kay Vess, uma fora-da-lei acompanhada do seu companheiro Nix, uma criatura que certamente vai complementar a protagonista em diversas situações. A ação começa quando se prepara para tentar fazer o maior golpe que Other Rims alguma vez viu. O jogo será bastante narrativo, embora mantenha a fórmula tradicional dos jogos de Ubisoft em mundo aberto, que é alimentado por um motor Snowdrop dos jogos anteriores da Massive. O estúdio escolheu este período de Star Wars porque a equipa é muito fã da trilogia original e que este cenário é bem estabelecido para este tipo de narrativa, em que a guerra civil entre a Aliança Rebelde e o Império Galáctico estava no auge, creando um ambiente propício na galáxia para os fora-da-lei. A protagonista Kay Vess é encarnada pela atriz Ombrella e González, que deu a voz e captura da personagem. Salienta que a personagem aprende e se adapta, explorando locais onde não era suposto estar de uma forma furtiva. Estão ainda confirmadas personagens como Jabba the Hutt durante a exploração de Tatooine, mas o estúdio quis misturar locais que fossem familiares aos fãs de Star Wars, mas ao mesmo tempo introduzir algo fresco. Para construir a world de Star Wars Outlaws, a primeira coisa que tivemos de fazer foi pensar em lugares onde outlaws thrive, esses hubs de escum e villainy. O mais interessante é ser capaz de voltar a locais que as pessoas conhecem e amam, mas depois de entrar no arquivo de Lucasfilm e realmente trazer eles aliverem em uma nova, mas muito mais genuina maneira. Matendo a filosofia da LucasArts, que incentiva os estúdios a criarem novas localizações e planetas, como acontece com Star Wars Jedi, a Massive Entertainment criou um novo local chamado Toshara, criada do zero, com a temática central inspirada nos esconderijos de bandidos e vigaristas. Hang on! O objetivo é que você se sentir como você está se tornando em Star Wars, e isso significa ir atrás dos Macquarie conceptos, ir atrás dos Joe Johnston storyboards, Phil Tippett's, criatura designs, e criar uma vida em galáxia. Temos tentando criar um mundo que se sente alive e misturando com oportunidade, que também é muito grande. Temos inspiração da África de Sábana, mas queremos adicionar o elemento alienígena, e isso é o que fazê-lo sentir como Star Wars. Queremos dar à Toshara alguns elementos que fazem-lhe realmente estenderem na galáxia de Star Wars. Há planos de vento, veins de emburrime, e há uma cidade vibrante chamada Miragana, que é construída em um grande roque que foi criado pela venda que está sempre presente em Toshara. O estúdio quis garantir que neste novo ambiente que criou, existe uma ligação entre o biome e tudo o que lá cresce, como a natureza, a flora e a fauna, como também a cultura do povo que habita este mesmo local. O estúdio diz que existe uma grande simbiose entre todos estes elementos, desde a forma como as plantas polinizam, ou como a vegetação e os recursos naturais locais são utilizados nas roupas e os edifícios. O vento tem um papel muito ativo no jogo, com os habitantes de Toshara utilizarem o recurso no seu dia-a-dia. O estúdio estudou diversas formas para uma abordagem autêntica destes elementos, com a promessa dos jogadores terem uma experiência de como se vivessem mesmo ali. Além de explorar o mundo a pé, a personagem conta com diversos veículos para controlar nas deslocações, tal como um speeder, com perseguições e direito a tiroteios. E não faltam mesmo combates espaciais a bordo da nave de Cave-S, a Trailblazer. O jogo inclui emissões paralelas, algumas de alto risco, mas com boas recompensas, oferecidas pelos diversos sindicatos criminosos. Terá então de se infiltrar em localizações e até fugir dos caçadores de recompensas, uma vez que a personagem terá a cabeça à prémia. Se a massive entertainment se evocar nos elementos que tornam Star Wars um dos elementos mais adorados na ficção científica, ao mesmo tempo que introduzem novas personagens, assim como ao regresso de caras novas, tal como a exploração de novos e conhecidos ambientes, Outlaws poderá ser um dos jogos mais aguardados de 2024. Outlaws 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 A New Beginning voltou a ser anunciado pela THK Nordic durante o seu evento digital como uma das apostas do seu catálogo. Para quem não se lembra, esta é uma sequela de Outlaws lançado em 1999 para o catálogo de InfoGames e chegou mesmo a ser considerado jogo do ano por algumas publicações destacando a liberdade de exploração. De recordar que este jogo foi lançado antes de GTA III ter basicamente inventado o conceito sandbox ou pano ouro nos videojogos. A Apple Studios ainda produziu uma sequela direta em 2001 chamada The Lost Paradise, que nunca chegou a ver a luz do dia porque a produtora entrou em bancarrota. Mas nos últimos 24 anos houve diferentes formas de recuperar este universo como a versão remaster do jogo em 2014, depois dos developers originais reacquirem a licença e depois também houve um remake lançado em 2017 chamado Outcast Second Contact. E tudo isso traz-nos ao novo jogo, Outcast in the Beginning com Apple Studios em forma, apadrinhado pela então pela THK Nordic. O aspecto mais apelativo do jogo original foi a viagem do protagonista Cutter Slade ao mundo alienígena de Adelpha explorando os locais do planeta numa aventura na terceira pessoa e interagindo com os seus habitantes. O protagonista está de regresso ao planeta com novas armas e tecnologia. Uma das novidades é a possibilidade de utilizar um planador assim como um jetpack que permite dar saltos triplos. Espera-se desta forma uma exploração vertical e também subaquática. É estranho que agora se compare o mundo de Adelpha à Pandora de Avatar uma vez que vamos contactar com os habitantes do povo Talon que vivem em cabanas e todas as criaturas do planeta. O trailer mostra um mundo bastante colorido e detalhado em que podemos explorar. E o estúdio está mesmo apostado na diversidade da flora e fauna para recriar um planeta alienígena, orgânico e credível. O trailer mostra ainda um pouco do mapa estratégico dividido por regiões interligadas com sugestões de missões secundárias e arcas de tesouro para encontrar. As ações do jogador em cada região determinam algumas variações como por exemplo o voo da criatura galenta se esta crescer o suficiente. Há uma árvore de ações interligadas com os desafios que podemos fazer em cada região desde infiltração em bases, distribuição de drones, libertação de prisioneiros e entre outras atividades. A personagem vai influenciar a região, melhorando os edifícios e aumentar a resistência das forças invasoras ao planeta. No geral, Outcast A New Beginning está com muito bom espede. Uma história que ainda que parece soar a clichê mas que pode ser um motivo para explorar um mundo verdejante e orgânico. O mítico King Kong está de regresso, desta vez aos videojogos em School Island Rise of the Kong. Iremos controlar o gigantesco gorila enquanto luta contra as outras criaturas e animais selvagens. O jogo vai oferecer diferentes filtros para que os fãs possam a experienciar a ação como se estivessem a ver os filmes dos anos 30 e dos anos 70. Além da aventura, o jogo introduzindo o modo Boss Rush desafia a encontrar e derrotar todos os titãs de School Island. O jogo está a ser produzido pelo estúdio chileno Iguana Bee, responsável por G.I. Joe Operation Blackout e para já, pelo trailer mostrado, está a longe de ter os melhores visuais da atualidade. Talvez por dar um ambiente de série B, o série ter parece um jogo para a Playstation 3. Espera-se que pelo menos a jogabilidade seja boa para compensar. Segundo a sinopse do jogo, em School Island Rise of the Kong, os jogadores vão controlar o gorila numa senda de vingança da morte dos seus pais, das mãos do predador alfa, o Saurio Gaw. Antes disso, terá de enfrentar vagas de bestas pré-históricas, bosses únicos e outras criaturas. Para já, são todas as informações que existem. Concorde-se ou não? Cá está um trocadilho. Ele é que presta homenagem a um dos aviões mais icónicos de todos os tempos. O Concorde. Este avião Supersonic conseguia voar mais do dobro da velocidade do som. Esta obra de engenharia começou a ser projetada em 1954, estimando-se um custo de 1.39 mil milhões de libras à moeda atual, num consórcio entre a França e o Reino Unido. Mas o seu voo inaugural aconteceu apenas a 2 de março de 1969, depois da construção de 6 protótipos nos anos anteriores. O seu último voo comercial realizou-se em janeiro de 1976. O modelo da Lego tem 2.083 peças, representando o primeiro avião supersónico a serviço da aviação comercial. Depois de montado o avião à escala, este pode ser exposto através de um suporte próprio, que permite posicionar o avião tanto no modo de voo, quer num formato para descolar ou aterrar, com o seu nariz inclinado. A inclinação do nariz permite aos pilotos verem a pista durante a aterragem. A Lego não quer deixar nada ao acaso e apresenta diversos pormenores. A sua fuselagem é removível, o que permite ver os detalhes do seu interior. Tem ainda o trem de aterragem e os elementos do nariz e para-brisas. A área dos passageiros conta com 40 assentos dianteiros e 60 na parte traseira. O suporte que acompanha este modelo tem ainda informações com algumas estatísticas deste avião supersónico. O modelo tem uma altura de 15 cm, 43 cm de largura e 105 cm de comprimento. A przekonição do nariz e 50 cm de comprimento. Amém.